Produtora de Tapira, de Queijo Minas Artesanal, é pioneira no município ao conquistar selo para venda em todo o Brasil. Os detalhes em instantes, aqui no seu Jornal do Agronegócio, Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter aqui você com a gente. Acordo de manhã para prosear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias do Leite A produtora de Queijo Minas Artesanal, Maria Geralda Silva, é a primeira produtora de tapira na micro região de Araxá a conseguir o selo arte para o seu estabelecimento. A chancela, que é concedida pelo IMA, permite a venda do alimento para outros estados. A Emater MG orientou e monitorou todo o processo de registro. A produtora conversou com a repórter Terezinha Liette, do Estação Rural da Emater MG, e disse que não tem do que reclamar dos resultados de suas atividades após quatro anos. Com o selo arte, a produtora pode comercializar seu produto para outros estados do Brasil. A Emater Minas orientou e acompanhou toda a execução da empreitada, como explica a técnica de bem-estar social da unidade regional da empresa em Araxá, Gisele Maria Santos. Todo o processo é acompanhado diretamente pela Emater. O IMA também é quem chancela isso tudo. A gente teve uma participação do IMA durante todo esse processo, porque tem as historias que o IMA faz. Mas a gente é que faz o croquis, faz o curso de boas práticas com os produtores, acompanha a construção, vê o que está certo e o que não está, orienta em relação à produção, à comercialização. E acompanha o processo inteiro, do começo ao fim, passa pela mão da ematéria. Gisele completa explicando que a produtora tapirense atendeu a todos os requisitos necessários para chegar ao selo arte. Ela passa por todos os processos com o selo arte, ela tem essa comercialização nacional. O selo arte habilita o produtor a fazer esse comércio. Ela atingiu todos os requisitos necessários para poder chegar ao selo arte. Ela fez capacitações em boas práticas, ela estruturou a queijaria da forma adequada, fez análise de água e de queijo, tudo certinho, como precisa, organizou a documentação, o exame do gado. Depois de cumprida todas essas etapas, é que ela recebe o selo arte. Todo o processo para alcançar o selo arte demorou quatro anos, tempo que a produtora de queijo Minas Artesanal Maria Geralda venceu com persistência. E que os meios técnicos esclareceram que não é comum. Mas tudo isso ficou no passado. E hoje Maria Geralda acha que valeu muito a pena e conta orgulhosos bons resultados. Ela fabrica sozinha em média de 8 a 10 quilos de queijo por dia, dependendo da produção diária do leite da propriedade. A renda com a venda do produto aumentou 100% segundo a tapirense. E os pedidos de compra não param. Depois que você entra no vexo, que a gente faz curso, eu fiz o curso das boas práticas, fiz o curso de maturação, e olha, todo curso de queijo que quiser, eu vou fazer. Tem qualidade, ganha preço, ganha tudo, você ganha tudo. Vem o cara lá de Araxá, pra daí eu fazer o queijo, pra ela aprender a fazer o queijo. Hoje eu vendo queijo, pra Baravilha, pra Curitiba, pra Uberlândia, pra Ribeirão Preto. Entendeu? Eu fiz o queijo, pra São Paulo. Fala assim, Maria, manda 30 quilos pra mim, eu mando. O outro pede, manda 40 quilos, eu mando. O queijo 50, eu mando. A peça do queijo é vendida a 40 reais o quilo, preço que não afugenta os compradores. Garante Maria Geralda. Graças a Deus, eu tô feliz, eu tô feliz. Vendo bem, hoje eu tô vendendo ele bem, que é o queijeiro que eu tô pagando no queijo. Aqui é 15 conto, eu vendo o meu 40. Olha que você vê a diferença. Se todo mundo pensasse bem, eu devia ter um agregar valor no queijo, fazer um queijo de qualidade. Às vezes, o dia que dá qualquer coisa, às vezes passa a hora de fazer o queijo. Se ele der qualquer um, uma rendadinha mínima, eu não vendo ele, eu só vendo queijo de primeira. Pega o fogo, pega meu queijo, deixa o queijo na frente, o carro vai ser bom. Sobre a demora em conseguir o selo arte do IMA, a técnica Gisele Santos esclarece que o caso da produtora de Itapira teve algumas particularidades em função de algumas mudanças no órgão de inspeção estadual na condução do processo. Mas, no geral, segundo ela, isso não é a rotina. Em suas palavras, cada produtor tem o seu tempo de construção, de adequação e de equipar a queijaria. Já o gerente de inspeção de produto de origem animal do IMA, André Duque, afirma também que o tempo de regularização de uma queijaria no órgão depende de vários fatores e que pode estar relacionado ao histórico de pendências do produtor. Depende de vários fatores, entendeu? Depende, assim, o estágio que a pessoa tem. Por exemplo, tem produtor que chega aqui para a gente para registrar e não tem nada. Tem outro que já tem uma queijaria muito bem encaminhada, falta só documentação. Tem alguns que dependem de crédito, de financiamento, de banco, e aí o crédito dele demora para sair, não demora. Então, assim, nós temos realidade de queijaria com um mês registro, como também aí de dois, três anos arrastando e não consegue. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho na internet, no rádio e também na Parabólica. Pelo rádio nós estamos de segunda a sábado, 7h45 da manhã, ao vivo pela rádio Boa Vista FM 96,5 em Paracatu, Minas Gerais, e ao redor de Paracatu. Você também pode acompanhar ao vivo pelo aplicativo Rádios Net. Pela internet, nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e ainda em podcast. É só pesquisar por Paracatu Rural. Também, você pode cadastrar o seu e-mail em nosso site, paracaturural.com, onde você inclusive pode acompanhar as cotações do dólar em tempo real. E pela Parabólica, nós estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, compartilhe o nosso conteúdo sempre que possível. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui com a gente. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural